Como se deve orar, Matheus, Abiturações, Reciclo 5 ao 18 Mas tudo quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que veio e está oculto. E te Pai que veio e está oculto, te recomeçará. E orando, não useis de vãs arrependições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vos Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dando-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nos perdoamos aos nossos bebedores. E não nos induzas à tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai os não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuáves, não vos mostreis contristado como os hipócritas que desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejumam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuáves, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens. Mas sim a teu Pai que está ao ponto, e teu Pai que veio que está ao ponto, te recompensará. Amado ouvinte, Jesus deixou a oração modelo, a oração padrão denominada oração do Pai Nosso. Jesus fazendo isso ajudou muitas, mas muitas pessoas mesmo a orar. A oração que Jesus ensinou pode ser orientadora para todas as pessoas que necessitam orar. Nós precisamos ter comunicação com Deus através da oração. E Jesus já nos ajudou nisso nas palavras de modelo nos versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Jesus deixou também claro que se não perdoarmos as ofensas das pessoas contra nós, Deus não nos perdoará. Querido, você tem o privilégio de orar ao Pai Nosso e também podem fazer a sua oração com suas palavras e de acordo com seu coração. Mas saiba que Deus está atento a sua oração, mesmo usando outras palavras. Seja humilde quando você orar por determinada pessoa. Não publique as pessoas que você orou por tal, dizendo, essa pessoa foi curada por mim, porque a minha oração curou ela. Não fale assim. Que Deus lhe ajude a orar. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe ajude a orar. Que Deus lhe abençoe. Seja humilde quando te acolá. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Legenda Adriana Zanotto